E hoje no feriado de Imaculada Conceição em Presidente Prudente, os cartórios eleitorais estão de plantão. Os eleitores podem fazer o cadastro biométrico. E o repórter Rubens Nakato fala ao vivo de um dos cartórios da cidade agora com a gente. Nakato, bom dia. Como é que está o movimento por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o movimento agora, por conta da proximidade com o horário do almoço, caiu um pouquinho, mas no início da manhã a gente esteve acompanhando nos dois cartórios eleitorais aqui de Presidente Prudente, a gente inclusive tem imagens, o movimento era bastante grande, viu? Só para se ter ideia aí, num único dia de mutirão, os dois cartórios juntos atenderam mais de 460 eleitores. E teve um balanço aí também em apenas um único cartório, que no mês de outubro, mais de 1.900 eleitores fizeram o cadastramento biométrico. Agora a gente volta aqui para o cartório, onde a gente está ao vivo, que eu vou falar um pouquinho com o José Adriano, que vai explicar um pouquinho mais como é que funciona esse serviço à população, aos eleitores. Enfim, para começar, José, primeiro, o que é preciso trazer para fazer esse cadastramento biométrico? Bom dia. Oi, bom dia. É necessário trazer um documento oficial com foto, que pode ser a identidade ou habilitação, CPF, comprovante de endereço e, no caso dos maiores de 18 anos de sexo masculino, a reservista. Certo. Agora, como é que funciona o serviço aqui? É preciso fazer agendamento? É por ordem de chegada? Explica um pouquinho. Hoje, nós temos algumas pessoas agendadas. Essas são... têm prioridade no atendimento, né? E, conforme o decorrer do dia, as pessoas sem agendamento, nós vamos encaixando conforme a necessidade. Como a gente está vendo aqui, o Gilberto está mostrando, leva um pouquinho de tempo, às vezes, uma média de 15 minutos, porque é preciso cadastrar digital por digital, né? Sim, o atendimento leva, em média, de 10 a 15 minutos, né? Cadastradas as digitais, tirada a foto e coleindo alguns dados do eleitor. Tá certo. E não precisa ter preocupação, não há motivo para pânico, porque não tem prazo, né? Sim, aqui no município de Presidente Prudente ainda não há um prazo final definido, né? Então, o eleitor, ele pode ficar sossegado, né? É até interessante que ele faça o agendamento pela internet, pelos telefones, porque, assim, ele é atendido no horário marcado. Tá certo, José. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. E, olha, amanhã, sábado, é dia de mutirão também, viu? Atendimento das 9 da manhã às 6 da tarde. Volto com você, Jéssica. É, então o pessoal tem que aproveitar, né, na carta. Bom trabalho pra você.